Vamos voltar a falar do caso da mulher de 28 anos, ela que caiu de um ônibus do Eixo Anhanguera em movimento ali na Baixada do Palmito, aí está, jovem demais, 28 anos de idade, ela estava prestes a se formar em enfermagem, estava prestes a se formar como enfermeira. Ela deixou o marido e duas crianças, uma de 12 e outra de 8 anos de idade. A Nayara Moura vai trazer mais detalhes sobre esse caso para você. Jovem, prestes a se formar em enfermagem, mãe, esposa, Leidiane Teixeira estava fazendo o que fazia todos os dias, pegando ônibus para deixar o almoço do marido e seguir para a faculdade. Mas uma fatalidade mudou o curso e encerrou os sonhos da estudante. Um dia após o acidente, ela não resistiu aos ferimentos graves e morreu no hospital. A gente vai fazer o mesmo trajeto que a Leidiane fez no dia do acidente. Ela pegou o eixão aqui do terminal Novo Mundo com destino à Praça da Bíblia. A entrada que ela acabou embarcando foi essa última aqui. A gente vai fazer então o mesmo trajeto. E essa é a realidade do transporte coletivo. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, o passageiro vai em pé. Foi isso que aconteceu com a Leidiane no dia do acidente. Ela estava próximo à porta, em pé, porque o ônibus estava super lotado, assim como está esse aqui que a gente está pegando hoje. E na hora que o veículo foi fazer a curva, infelizmente, a porta abriu e ela foi jogada para fora. A situação que levou ao acidente, que tirou a vida da Leidiane, acontece sempre. Essa não é a primeira vez que a porta do ônibus do eixão abre sozinha, com o veículo em movimento. Eu já segurei duas pessoas, duas vezes já, para não cair para o lado de fora, na curva. A porta abriu na hora e eu do lado e eu vou e seguro a pessoa para não cair. Mas não tem outra alternativa? Não tem onde sentar? E esse aqui está vazio. Esse aqui é lotado direto. Está vazio. Mesmo o senhor dizendo que aqui está vazio, não tem onde sentar? Tem não. Desse jeito aí, direto. O braço preso ontem, do lado de fora, na porta, às seis horas da tarde. Se não fosse um outro passageiro, tinha quebrado o meu braço, porque ele segurou a porta. E o acidente acontece todos os dias. A falta de respeito com o ser humano está passada da quantidade. O marido chegou logo após o acidente, viu a Leidiane no chão, no meio da rua. Um dia que ele nunca mais vai esquecer. Recebi uma ligação no meu celular, né? Tem que achar que era spam, né? Aí eu fui atender, aí perguntou, quem está falando? Eu falei, você quer falar com quem? Ela falou, eu quero falar com parentes da Leidiane. Aí eu falei, não, é eu, sou o marido dela. Porque a Leidiane aconteceu um acidente com ela, mas tem calma. É aqui perto do Palmito. Eu peguei isso aí, peguei um motoboy e fui correndo para lá. Dói muito, é muito difícil, né? A menina está muito alegre. No ano que vem já ia se formar, né? E estava alegre para mudar de vida, tentar conseguir as coisas na vida. É unânime entre os passageiros a situação precária dos ônibus do Eixão. Eles descem do veículo reclamando das condições. Uma humilhação e um risco diário de quem paga por um serviço. E não tem outra alternativa se não aceitar essas condições. Estou muito gasto já e preciso da renovação, né? Ontem mesmo peguei o Eixão para o Senador Canedo. Ontem parou para descer um cadeirante e a porta parou de funcionar. Precisamos esperar outro ônibus para terminar a viagem. Isso atrasa o trabalhador, que a gente tem a rotina, que já tem que chegar correndo num para pegar o próximo e acabar atrapalhando. Pouco ou onze meses no eixo. Ao menos na parte da tarde, quem vem aqui da Passa da Bíblia para o Novo Mundo, demora até 10, 15 minutos. Leidiane Teixeira tinha 28 anos. Dois filhos, um menino de 12 e uma menina de 8 anos, além do marido. Em nota, a Metrobus disse que está apurando de quem é a responsabilidade do acidente. Se foi um fator humano ou mecânico. Não é um problema novo, não é o primeiro caso e com certeza não vai ser o último. Sabe por quê? Porque não tem autoridade com peito de encarar esse problema de frente. Não é de hoje que o transporte coletivo de Goiânia e região é uma porcaria. Essa é a verdade. Há quanto tempo o jornalismo da Record vem denunciando, vem abrindo espaço para o cidadão de bem e sofre do transporte coletivo. Mas o que fizeram? Quebraram, sucatearam a Metrobus. Sucatearam. Hoje tem um cemitério de ônibus quebrados na Metrobus. Não faz manutenção. Deixa o ônibus chegar no limite de estragar ou pegar fogo. E vários motoristas falando que o pino dessas portas está se soltando. Ou seja, ônibus velhos, sucateados. Mas parece, a suspeita é minha do Aloares. É minha do Aloares e também dos trabalhadores da Metrobus. Estão quebrando a Metrobus, estão sucateando a Metrobus para permitir a entrada das empresas privadas. O Eixaianguera, o Eixão, é cobiçado pelas empresas particulares que já estão fazendo lá. Ao invés de tentar resolver o problema, o que a CMTC fez foi permitir o contrato para que as empresas de ônibus de Goiânia comprassem ônibus velhos lá do Distrito Federal que estão quebrados a todo momento. Ou seja, infelizmente, fazem de tudo, de tudo para quebrar a Metrobus que é pública para a entrada das empresas particulares. E aí, cadê o contrato que eu não tenho até hoje? Metrobus, CMTC, me dá o contrato que vocês assinaram. Com a Reunidas, com a Cotego, com a Rapa Araguaia. Me dá o contrato, pelo amor de Deus. Contrato com empresa pública é público. Contrato de transporte é público. Me dá o contrato. Eu estou fazendo um pedido. Já pedi para a CMTC, já pedi para a Metrobus. O Ministério Público já pediu. Ninguém consegue ver o contrato que permitiu a entrada desses ônibus velhos do Distrito Federal que estão sendo trazidos para Goiânia.